Olá pessoal, o Hélio de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica aí para o canal. E hoje é mais um vídeo aí da sequência de investimentos com pouco dinheiro. Está aqui a nossa carteira que nós estamos montando, fazendo essa sequência de investimento com pouco dinheiro. Antes de mais nada eu quero convidar você que não está nos acompanhando ou está começando a nos acompanhar agora, se você ainda não viu como nós chegamos nessa carteira, você retroceda aí, tá? Existe uma playlist aí no meu canal que é sequência de investimentos com pouco dinheiro, tá? Então lá eu mostro passo a passo, tem 15 vídeos, no caso esse agora vai ser o 16º, é onde eu mostro passo a passo como nós chegamos nessa carteira, tá ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, dá aquele likezinho para poder subir para mais pessoas, isso vai estar nos ajudando demais, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre grupamento do CTXT11 e do ABCP11, né? O Centro Texto Internacional e o Grande Plaza Shopping, tá? Muitos hoje devem ter amanhecido o dia aí com suas cotas já grupadas, né? E de repente tomou um susto por conta disso. Se você não está sabendo desse grupamento, eu também gravei um vídeo aqui no canal explicando, né, que ia acontecer esse grupamento e como seria a proporção, tá? Deve estar aparecendo em algum lugar aqui por cima aqui no vídeo, que eu vou colocar ele como indicação para vocês, basta clicar nele e você assistir, tá bom? Então, aqui está a carteira, né? A carteira que eu montei para minha esposa nessa sequência de vídeo. Se vocês repararem, está aqui, ó. O ABCP11, o Grande Plaza Shopping. Nós tínhamos 20 cotas ao preço médio de R$15,94. E hoje a abertura do mercado dela foi R$94,87. Também tínhamos o CTX-T11, né? Tínhamos 112 cotas a R$4,07, o preço médio. E hoje ela abriu, né, já a R$59,00. O que é isso, Wellington? Na verdade, na abertura do mercado de hoje, hoje é dia 1º de fevereiro de 2019, tá? Essas cotas, a cota desses dois fundos já amanheceram grupadas, né? Ou seja, diminuiu a quantidade de cotas no mercado, aumentando assim o valor da cotação, tá? A proporção no ABCP11 foi de 5 por 1 o grupamento e no CTX-T11 foi de 14 por 1, tá bom? Então, por isso que vocês estão vendo, né? A planilha está até meio doida, meio a doida aqui. Eu deixei para fazer isso aqui gravando para vocês, para vocês verem também como é que vocês vão proceder na carteira de vocês, tá ok? Como vocês vão ajustar essa cotação e o seu preço médio, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, que está a conta da minha esposa, tá? Na modalmais. Não mudou nada. O grupamento, como eu falei no vídeo anterior, ele não muda nada no patrimônio do investidor, tá? Apenas diminui a quantidade de cotas, aumentando o valor da cotação. Para o investidor, não muda nada, tá? Está aqui o Home Broker, tá bom? Está aqui, se vocês virem aqui, ó, está aqui os ativos, né? A custódia dela, tá bom? Vamos ver aqui, ó, CTX-T11. Agora nós temos 8 cotas, né? O valor atual do fechamento, né? Foi 60,63. E a última cotação agora é 59,50, tá bom? O ABCP11, mesma coisa, está aqui em cima. Agora nós temos 4 cotas, tá? O valor do fechamento, 93,05, está agora 94,19, tá ok? Então, olhando aqui pelo Home Broker, é mais fácil você até ajustar na sua planilha. Mas eu vou mostrar agora como que a gente vai fazer isso na planilha de forma manual, tá ok? Deixa eu abrir aqui. Então, como a proporção... Deixa eu abrir também a calculadora, puxar pra cá. Como a proporção do ABCP11 foi 5 para 1, então, se nós temos 20 cotas, passaremos até 4, né? Você vai pegar a sua quantidade de cotas que você tem, dividir ela por 5. Então, nós ficaríamos com 4 cotas do ABCP11, tá? Então, vou modificar aqui na planilha para 4, tá ok? E o valor do seu preço médio também, ao invés de dividir, você vai multiplicar ele por 5. Então, meu preço médio era 15,94 vezes 5, que é o ajuste do grupamento, passou a ser 79,70, tá ok? Então, aqui meu preço médio, 79,70. Deixa eu conferir. Isso mesmo, 79,70. Você vê que ele já estabilizou aqui, já saiu essa doideira das porcentagens muito alto, né? O que é lógico, a planilha faz o somatório de acordo com o seu preço médio. Se teve alteração, ela vai dar uma rentabilidade muito acima do comum, tá? Então, no CTX-T11, mesma coisa, só que a proporção do CTX-T11 é 14 por 1, tá ok? Então, se eu tenho 112 cotas, eu vou dividir por 14, tá? Vou passar a ter 8 cotas, tá ok? Então, aqui em vez de 112, são 8 cotas, tá? O meu preço médio de R$4,07, mesma coisa, vou multiplicar por 14, tá ok? Então, passa a ser a 56,98. 56,98. Prontinho. Cotação, já do grupamento, ajustada, tá? O meu patrimônio não muda em nada, tá? Porque diminuiu a quantidade de cotas, elevando o meu preço médio, tá bom? Então, esse grupamento eu expliquei no vídeo passado. Se vocês não assistiram, recomendo vocês assistir, para entender que está uma explicação mais detalhada, tá? É apenas para atrair mais investidores de longo prazo para esses fundos imobiliários, tá ok? Então, gravei esse vídeo para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui 4 cotas do Grande Plaza ao preço médio de R$79,70. Agora, ela está custando R$94,87. Eu tenho 8 cotas do Centro Texto Internacional a R$56,98. E ela está custando agora a R$59,00, tá ok? Tá feito o ajuste, né? Vocês que têm posição nesses fundos imobiliários, façam também o ajuste de vocês. Lembrando, ABCP11, proporção de grupamento 5 por 1, tá ok? CTXT11, proporção de grupamento 14 por 1, tá? Para vocês não acharem que, de repente, quando abrir o seu Home Broker, ou ver na sua planilha de controle que vocês tenham aí, achar que está com uma rentabilidade extraordinária e vocês não estão, tá ok? Na planilha vai parecer que está, porque vai estar na moda antiga ainda, antes do grupamento. Porém, se vocês olharem na corretora de vocês, né? Se vocês entrarem no HB ou na sua conta da corretora, vocês vão ver que o patrimônio de vocês não mudou em nada, tá ok? Porque o grupamento é somente um ajuste da cota e da quantidade, tá bom? Do preço, do preço de mercado, tá bom? Então, para o investidor, nada muda, tá ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, rapidinho, só para mostrar esse detalhe, né? Porque tem muitas pessoas me procurando aí nos grupos e perguntando o que aconteceu, porque não estava sabendo, tá? Só para avisar. Então, olhem, assistam o vídeo anterior para vocês entenderem melhor essa questão de grupamento, tá ok? Se você, que nos acompanha aqui, está querendo entrar no mercado, ainda não tem aquela certeza, tem um certo temor, medo de entrar no mercado por não conhecer, nós temos um treinamento com mentoria, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários, assim como o meu WhatsApp, tá bom? Para que vocês possam entrar em contato comigo. Pessoal, se você está nos acompanhando e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí no canal, dá aquela curtida para a gente, deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, tá? Eu sempre respondo a todos, tá bom? E até a próxima, que Deus abençoe a todos.